Uma coisa que já chegou no seu limite não pode mais mudar, porque se ela se aprimorasse, significaria que o estágio anterior ao aprimoramento era um estágio inferior à sua capacidade maior. Então, tudo que se modifica é porque ainda não chegou no seu mais alto grau. Quando chega no seu mais alto grau, aquilo que está nesse lugar é imutável. Por isso é perfeito. A gente imagina que o perfeito é o máximo, que é eficiência e tal. Nenhum necessariamente, mas nesse caso é. Olha como é que Tomás de Aquino falava a respeito de Deus. Quando ele falava de Deus, ele falava do grau das coisas. Então, a criação do calor é o máximo do calor. A criação do belo é o máximo da beleza. A criação do frio é o máximo do frio. O grau das coisas. Então, quando a gente está falando a respeito de conservação, a lei de conservação criada para se aplicar na natureza, ela representa o mais alto grau daquilo que nós poderíamos chamar de conservação. As leis, essas leis que a gente vai mostrar aqui, duas delas, existem outras. Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, apresenta dez, que na verdade não são dez, são doze. Mas ele condensa a última em três e ele faz uma. Então, essas leis, elas são leis que não finalizam a totalidade das leis que existem no universo, mas são leis importantes porque, inclusive, elas têm conotação moral. E aqui é que entra justamente a nossa ideia que, quando a gente pega uma lei natural e traz, do ponto de vista moral, pode derivar daí um conjunto de comportamentos de ordem moral. Mas a característica é o seguinte, a lei, essa lei divina, essa lei natural, ela é perfeita, portanto ela é imutável. Ela é inexorável, ou seja, ela vai ser aplicada de qualquer jeito. Não tem uma condição dela não ser aplicada. E ela é presidida por um ordenador maior que conecta essas leis, porque as leis não são completas no seu sentido. A lei de conservação trata desse tema. A lei de reprodução trata desse outro tema. E essa conexão central, que nós chamamos de Deus, interliga esses temas, fazendo com que elas, em seu conjunto, promovam aquilo que é chamado de harmonia do universo. O que é a harmonia do universo? É a comunhão de todas as leis, produzindo o resultado harmônico do universo. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Pronto. Então, as leis de conservação e de destruição são leis perfeitas, são leis divinas, regidas por Deus. Aí você pode fazer uma pergunta, Paulo, se uma lei conserva e a outra destrói, não são contrárias a essas leis? A lei de destruição não é contrária à lei de conservação? E aí, o que vocês acham? No conceito, parece que sim, mas para que haja conservação, há também mudança. Então, eu acho que a destruição, quando há destruição, você vai ter uma renovação também. Então, você pode conservar algo, mas melhorar aquele algo. Muito bem, Ricardo. Muito bem. Olha o que o Ricardo está falando, é de uma importância imensa. porque uma coisa que se conserva, ela não está no seu estágio de paralisia. Uma coisa aparentemente existente, real, concreta, objetiva, ela não está estacionada na sua situação. Ela pode estar passando por um processo de mudança interior que represente sucessivos processos de destruição e renovação sem que a gente perceba. Então, quando eu digo a vocês que as leis, elas se harmonizam, é exatamente isso que nós estamos falando. As coisas existem, permanecem, mas elas estão sob a égide de outras leis que as obrigam ao movimento do desenvolvimento natural de todas as coisas. Então, é isso que eu queria, essa provocação inicial aqui, para a gente começar a mexer um pouco sobre esses conceitos. Então, o conceito de ecossistema, que a gente tem essa ideia do ecossistema como que está do lado de fora, como aquilo que é o ambiente, esse conceito, embora esteja totalmente alinhado com os conceitos que estão nos dicionários, etc., nesse nosso entendimento aqui, o ecossistema é o conjunto de todas essas coisas funcionando de maneira harmônica. O ecossistema é o conjunto de todas essas leis, de todas essas dinâmicas do universo, trabalhando em conjunto, para produzir o resultado princípio da sua própria existência. Então, aquilo que é, por exemplo, um ser humano, ele participa do ecossistema geral, vamos dizer assim, na medida em que ele, enquanto um ente da natureza, promove na sua ação aquilo que lhe é esperado dele, aquilo que é a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Então, se você imagina seu corpo, seu corpo tem bilhões de células, todas essas células estão trabalhando em conjunto. Então, por que que essas células estão fazendo? O que é que elas estão fazendo? Elas estão promovendo a vida de um corpo. E, ao mesmo tempo, elas estão sendo apenas células. Elas têm um objetivo de um grupo, de um trabalho, de um conjunto, mas, ao mesmo tempo, também, elas estão fazendo isso sendo apenas elas mesmas. Então, nesse conceito do ecossistema, nós estamos falando de uma coisa maior, colocar junto ao mesmo tempo. Olha lá. Está vendo? Que seria esse conceito etimológico da palavra ecossistema. E a natureza tem a ver com o surgimento, com o nascimento, com a existência, tem a ver com isso, com a sujeição das coisas à sua própria dinâmica. Isso nós poderíamos dizer que é a natureza no seu sentido mais puro da palavra. Bom, aí, Allan Kardec vai dizer na questão 616, ele afirma o seguinte, Deus não se engana. Não existe equívoco na criação. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda nas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, uma característica das leis é que elas são, é nesse caso das leis, elas não são leis discricionárias, nem são leis subjetivas. Elas são leis impositivas, são leis que existem. Se eu largar isso aqui, vai acontecer o quê? Vai cair, vai quebrar. Por que vai cair, vai quebrar? Porque existe uma lei na natureza que diz que todo objeto solto do espaço vai ser atraído para o centro da Terra. O povo chama isso de gravidade. Essa lei é boa de vez em quando, mas às vezes, quando um objeto sai da mão da gente, bate no chão, espatifa todo, ela não é tão boa assim. Então, a gente pode não gostar da lei pelos seus efeitos, mas a gente tem que saber que elas existem. se eu quiser me manter em harmonia com o universo, o que é que eu tenho que fazer? Compreender as leis e agir em conformidade com essas leis. É esse o ponto que está sendo colocado aqui, por isso que Allan Kardec traz as duas dimensões, a dimensão da natureza e a dimensão da moral, sendo a moral a percepção do espírito em relação ao seu encaixe na natureza. Na questão 132 do livro dos Espíritos, a gente vai ver, Allan Kardec faz a pergunta assim para os Espíritos. Para que Deus submete o Espírito à encarnação? A resposta é para fazê-lo chegar à perfeição. Olha o perfeito de novo aí. Para que o indivíduo atinja o seu mais alto grau de realização, ele precisa passar por vidas sucessivas, plurais. Então a reencarnação ou a encarnação sucessiva, ela serve para que o Espírito em aprendendo a ser o que deve ser, ele vá descobrindo de si mesmo e a partir daí ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Para isso ele tem que viver várias vidas, passar por vários corpos e experimentar essa lei que está acontecendo todos os dias sobre todos nós. quando a gente nasce o nosso corpo leva um tempo crescendo e chega num determinado ponto ele começa a fazer uma viagem diferente. Aí a gente começa a ver dor nas costas, dor na junta, né? A gente já começa a dizer, tem um amigo meu que diz que a partir de uma determinada idade se você acordar, levantar, não sentir dor nenhum é porque você morreu. Você está desencarnado. Então o corpo ele vai passando por um processo de degeneração natural para que ele em um determinado momento promova o desenlace do espírito em relação ao corpo e nós chamamos isso de morte. Então o morrer é nada mais nada menos do que o final de um ciclo de desenvolvimento, de progresso, de evolução e que esse ciclo se repete muitas vezes. na mesma questão 132, Allan Kardec na continuidade da resposta ele ouve o seguinte dos espíritos, Deus tem como uma outra finalidade a reencarnação é fazer com que os espíritos se encaixem na parte que lhes se encaixem na parte que lhes cabe na obra da criação. O nome disso é harmonia. Ou seja, no momento em que os espíritos evoluem, eles vão aprender a se encaixar nesse grande mecanismo cósmico, nesse grande ecossistema que envolve todos nós em todos os lugares. Então é por isso que nós existimos e é aí que entra um diferencial da doutrina que é explicar o porquê da vida. Porque a gente quer saber o porquê dessa vida. Dessa vida o porquê é um pouco mais reduzido. Dessa vida é porque eu enquanto espírito imortal vivendo uma experiência humana, estou aqui para aprender o que não sei, recuperar o que fiz lá atrás que não está em harmonia, não está em consonância com essas leis, eu estou voltando para consertar o que eventualmente não está legal e aprimorar o que eu preciso aprimorar. Então no recorte menor minha vida serve para isso, essa. Mas no contexto geral, o espírito imortal vive sucessivas vidas para poder ser perfeito quando ele chegar nesse grau, que é o grau do espírito puro, conforme está lá na escala espírita questões 100 e seguintes. Está certo? Bom, então olha só o que acontece com relação ao equilíbrio das leis. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Isso aí, olha só o peso desse povo todo, mais ou menos 340 bilhões de quilos. Nós, nossa, como a gente está pesado, não é, gente? 66 milhões de anos atrás, um asteroide enorme caiu no Golfo do México e fez uma cratera de 180 quilômetros de ano conhecendo com Chicxulub. Esse aqui é um movimento que a natureza faz de vez em quando. Ela cria o ser, que é o dinossauro, aquele bicho imenso tamanho enorme e daqui a pouco vê um meteoro e destrói tudo, gente. Acaba com tudo, né? Aí você diz assim, poxa, para que que Deus fez o dinossauro se era para dar um control te deu nele, né? Era chegar lá e apagar. Então, por que que isso acontece? É porque a dinâmica da natureza envolve esse processo do chegar, do sair, porque nós não estamos falando só daquilo que é real, daquilo que é visível, do ponto de vista concreto, mas nós estamos falando de todas as leis subjacentes, inclusive a essa concretude, que inclui essa destruição. Nós, enquanto seres, tem uma outra teoria aqui, muito interessante, que 70 mil anos antes de Cristo, nós tivemos aí um vulcão, né? Que entrou em erupção e que nós fomos reduzidos a uma quantidade minúscula de pessoas, não chegamos mais a algumas centenas de humanídeos, né? Seres, esses seres antropóides vivendo na face da Terra. Então, praticamente, nós começamos quase do zero por conta de um processo quase de extinção, que nós passamos a 70 mil anos antes da Era Cristã. Então, a natureza não é uma mãe generosa como a gente gostaria que ela fosse. O que eu estou dizendo é que não é que a natureza não seja boa, ela só não é do jeito que a gente imagina que seja. Porque quem estava na praia na Indonésia quando veio aquele tsunami não acha que a natureza, né? a placa tectônica ali embaixo se ajustou, levantou aquela coluna de água imensa, a coluna de água se jogou, né? Em direção à praia e veio naquela velocidade e quem estava na frente foi embora. Trezentas mil pessoas morreram ali naquele lugar. Isso é a natureza. A natureza faz isso. Todos os dias morrem cerca de duzentas a duzentos e cinquenta mil pessoas na face da terra. Todos os dias nós estamos assistindo a lei de destruição bater na porta de duzentas e cinquenta mil casas. É muito, não é muito? A gente não chega de repente a gente começa a ter a ideia de que vender caixão é uma boa, né? Não, gente? Duzentos e cinquenta mil por dia, mas nascem trezentas e tantas mil, quase quatrocentas mil pessoas por dia. Então a natureza, a população vai crescendo porque a quantidade de pessoas que nascem supera a quantidade de pessoas que morrem. Então isso é a natureza. Isso é a forma como a gente está vivendo, a maneira como a gente está vivendo. Eu vinha passando lá na Federação Espírita, nós temos um setor de estudo que é chamado Espiritismo e Ecologia. E há um tempo atrás a gente vem passando por uma discussão sobre o que seria uma ecologia centrada no Espírito. Aí o pessoal dava muito aquela preocupação das pessoas que participam do grupo trazer copo de vidro para não usar copo descartável, não usar prato descartável, usar tudo reciclável, etc. aí a provocação natural dentro do pensamento Espírita é o seguinte, vem cá, qual que é a diferença de você fazer essa ecologia dentro da casa espírita e você trabalhar numa empresa que não tem nada de espiritualidade que faz a mesma coisa? Qual que é a diferença? Será que nós não deveríamos trabalhar numa outra dimensão da ecologia? Por exemplo, os espíritos do mar, citados por Chico, os espíritos da natureza, aqueles que Allan Kardec afirma que presidem os efeitos da natureza, os fenômenos da natureza, esses fazem parte da ecologia e que são do domínio espiritual. Então, há uma reflexão sobre o estudo da ecologia profunda para poder sair dessa questão só da realidade tangível para ir na realidade espiritual. Estou dando aqui só um exemplo para vocês de como esse pensamento ampliado pode mudar todo um campo de estudo dentro da área da espiritualidade. Então, esse fenômeno que acontece aí, olha só que coisa interessante, nós somos 7,8 bilhões de pessoas, temos um bilhão de bovinos sob a face da terra e nós temos 23 bilhões de galinhas. só que eu não queria ser galinha, vocês queriam ser galinha? eu não queria, porque o mecanismo de sobrevivência das galinhas, a estratégia dela foi o seguinte, bora dar dinheiro para os caras para que eles criem a gente, mesmo que eu tenha que perder o pescoço com 60 dias de criado. Então, por que tem 23 bilhões de galinhas? Porque existe uma indústria que consome essa proteína. Agora, se a galinha não fosse comestível, se não desse nada, teria 23 bilhões de galinhas na face da terra? Não, né? E assim a gente vai vendo como os equilíbrios vão sendo feitos. eu fico vendo assim, uma cobra vem e pega um sapo. Vocês já viram uma cobra engolindo um sapo? Vivo. Me dá uma agonia ver aquele bichinho cheando e a cobra lup, 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 lup. Aquelas outras que são mais construtoras, aquela que pega a massa, elas são menos perversas, porque elas já acabam ali de uma vez, não tem como. Mas aquela outra que fica engolindo devagarzinho, chega a ser sádico o negócio, né? Mas é a natureza, é assim. Agora, o cientista está ali filmando e dizendo olha como a natureza é linda. Eu digo, é porque você não está no lugar do sapo, Pedro Boa. Bota isso e vai lá para o lugar do sapo para você ver se não é legal. Nós, seres humanos, também fazemos as nossas maldades e nós também participamos disso. De alguma forma, nós participamos disso. Então, a visão ecológica, ela sai um pouco dessa questão mais, assim, cosmética. ela amplia, inclusive em relação a gente. Então, a mudança vem por isso aqui. Lavoazê diria, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E na questão 728, na resposta, está lá, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Então, a lei de conservação, ela inclui a lei de destruição. está tudo bem aí? Vamos lá. E se não houvesse a morte? O que que aconteceria? Eu vou pedir para vocês, quando responderem essa questão, você falou o caos, não é? O caos? Isso. Eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho antes. Certo? Um pouquinho antes. O que aconteceria se não houvesse a morte? Vou até sentar. Pois não. não é respondendo a sua pergunta logo, não, mas a destruição, essa questão, ela está tão assim, eu percebo assim, ligada à lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você está perguntando ou você está fazendo uma afirmação? eu sinto quando você me perguntou por que tem que ter essa destruição? Destruição. Sim. Está ligada essa questão da física, o espaço. Mas por que que estaria ligado a isso? A intuição que eu tive quando você me falou que essas duas foi isso. Ah, certo. Ok. Mas e se não houvesse a morte, a destruição, o que que aconteceria? Não haveria reconstrução. Mais alguém? Eu acho que seria mais difícil a evolução do ser humano. Seria mais difícil a evolução do ser humano? É. Eu vou pedir para vocês ampliarem, é além do ser humano, se não existisse morte nenhuma. É, aí não ia haver o equilíbrio, né? Não ia haver o equilíbrio, muito bem. Mais alguém? se vocês pudessem pedir a Deus para acabar com a morte, vocês pediriam? Hum? Sim ou não? Minha comadre ali está fazendo assim, ó, sim, eu tenho certeza que ela ia levantar até uma faixa, ela abaixa a morte, não é isso? E aí, gente, se não houvesse a morte, se não houvesse destruição, o que que aconteceria? se não houvesse a destruição, se não houvesse a destruição, se não houvesse a morte, não haveria a reconstrução e, consequentemente, não haveria a evolução. perfeito, 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 mas o que eu quero é provocar vocês é que tem uma coisa antes, que é o seguinte, vamos pensar uma semente? a semente, o que que acontece com a semente quando ela vai dar origem a um vegetal? Acontece o que com a semente? Ela se destrói, ela deixa de ser semente, ela desaparece, não existiria? Uma grande fome, olha onde é que nós estamos, já chegamos que não existiriam vegetais porque as sementes não morreriam, os animais não morreriam, agora vamos para os animais, a célula ovo que nos constitui a célula primitiva, primordial, ela vai ser, ao fim, o resultado da união de dois gametas, que vai gerar aquele negócio lá e ela começa a passar por um processo de divisão, de mudança e aqueles elementos constituintes que fizeram com que isso acontecesse, eles continuam existindo? Vocês acham? Continua lá? Se transformam, deixam de ser. Vocês sabem que os antigos, eles tinham uma ideia interessante sobre a imortalidade da alma e eu vou fazer essa proposta para vocês para ver se vocês topam. A questão da alma imortal, a alma imortal, o ser imortal, eles estavam perseguindo isso, porque quando a gente fala que o espírito é imortal, a gente está falando de outra coisa, mas eles queriam ser imortal. Então, o ser imortal para eles era o seguinte, meu corpo, quando não tiver mais vida, ele vai virar outra coisa e eu vou continuar existindo na outra coisa que foi derivada da matéria do meu corpo. Olha que pensamento danado. ou seja, ele fica feliz por não mais existir como a pessoa X, mas para a pessoa X virar uma chave de fenda. Ele diz, eu estou feliz porque estou imortalizado numa chave de fenda que depois vai virar uma roda de bicicleta. Isso alegra alguém? Não, não é? Porque a gente está falando de uma imortalidade que não é a imortalidade do personagem. Mas, nesse caso especificamente, esse elemento que se transformou, ele deixou de ser. Então, se ele não deixasse de ser, se não houvesse a transformação, as coisas não virariam. O hidrogênio e o oxigênio não se combinavam para formar a água porque, quando eles se juntam, não é mais o hidrogênio e o oxigênio, é a água, um térceus, uma combinação com propriedades específicas. Então, se a gente for fazer uma digressão, for descendo nos elementos essenciais, eu ia chegar à conclusão de que não haveria nada. Porque até o próprio universo que gerou através do hidrogênio a partícula essencial que deu origem a tudo, não haveria aquela explosão. Não haveria transformação nos elementos hélio, oxigênio, carbono, não apareceria. Então, para que exista vida, vida, é necessário que exista destruição. A gente pensa, o mundo seria populado de pessoas, não, não teria pessoas porque não tem comida, não tem nada, nada se transformou, não tem nenhum planeta. Isso é só para a gente entender o tamanho dessa, o alcance dessa lei, como ela é importante. E quando a gente passa a incorporar isso na nossa vida, a gente começa a entender por que a gente morre. Quando a gente diz que Deus leva, Deus não leva. Não leva. As coisas se transformam. As coisas continuam de outro jeito. de outra forma, é como diz lá Renato Teixeira, o maior mistério é ver mistérios, ai de mim, senhora, natureza humana, olhar as coisas como são quem dera e apreciar o simples que de tudo emana. Então, é mais simples do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo não é exatamente da forma como a gente pensa, porque tem mais coisa entre o céu e a terra do que vai imaginar a nossa filosofia. Aí, eu trago isso sempre para vocês porque a doutrina espírita é uma doutrina de síntese. E como doutrina de síntese, ela não necessariamente traz coisas novas. Você vai dizer assim, a reencarnação é uma coisa nova? Não. A reencarnação foi criada pelo espiritismo? Não. A mediunidade é uma coisa nova? Não. O pesquisador Garra Hancock escreve um livro sobre o sobrenatural e ele diz que há 20 mil anos atrás já existiam vestígios de mediunidade, porque as pinturas rupestres, os antigos, eles desenhavam em uma caverna figuras com um determinado formato e em outro lugar do mundo eles desenhavam em cavernas formatos parecidos. Dando a entender que esses indivíduos tinham acesso comum a uma área extrafísica ou em sonhos ou em desdobramentos lúcidos ou até mesmo pela sua própria média unidade com a presença de entidades outras, eles tinham essa visão e eles poderiam compartilhar, porque não eram elementos da sua natureza objetiva, eles estavam de uma natureza simbólica, subjetiva. Então, eles imaginam que esses indivíduos poderiam estar tendo essas visões, essas visões plurais por conta disso. Então, quando chega na lei moral, Allan Kardec traz três leis. A sequência é a seguinte, lei de adoração, porque no começo tudo é Deus, tudo começa por Deus, todo o sentido da vida é Deus, então começa pela lei de adoração. Sem Deus não existe absolutamente nada. A segunda lei é a lei de trabalho. você pergunta assim, mas por que Allan Kardec botou a lei de trabalho logo depois da lei de adoração? É porque quando você pensa em trabalho, pensa em movimento, pensa em vibração e toda a criação ela é o resultado de um trabalho. Na física o movimento chama trabalho e a força que você empreende para fazer uma coisa é trabalho. Aquilo que está se movendo está sob o exercício de um trabalho. Então, a lei de trabalho está logo depois da lei de adoração e depois vem três leis. A lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição que são muito antigas. Vem lá dos sumérios. Essas leis elas são representadas na Índia como Brahma, Vishnu e Shiva. A mesma sequência cria, você nasce, você se desenvolve e você deixa de ser. Em todos os lugares você vai ver isso. Então, o Espiritismo não está inventando, ele está universalizando o conhecimento, ele está trazendo o conhecimento de forma universal, que é a sua característica. Então, quando ele traz os ensinamentos que estão em outras doutrinas, não é porque ele está dizendo a minha é melhor do que a sua, não, ele está bebendo dessas fontes mesmo sem nenhum problema. E isso não descaracteriza porque como síntese ele traz uma base de sustentação de entendimento dessas questões. Então, o que que o Espiritismo difere da reencarnação de outras doutrinas espiritualistas, por exemplo? Você sabe? Alguém sabe? O que que o Espiritismo tem de particularmente diferente quando trata da reencarnação? Pois não. O que eu tenho aprendido é que o Espiritismo ele traz à tonda a necessidade da evolução, do aprimoramento do ser humano na busca por isso. Sim. É uma busca ética espiritual, digamos assim. É uma necessidade. Sim. Não é uma questão de fazer porque ah, eu vou sofrer tem que acontecer isso para que você alcance um patamar individual de elevação, de aperfeiçoamento. Perfeito. Então, eu vejo que o Espiritismo é que traz isso para mim. Perfeito. só que tem uma coisa além disso, além desse caráter do progresso. O Espiritismo afirma que o Espírito não retrograda moralmente e nem do ponto de vista da sua evolução. ou seja, uma vez atingido um grau ele não volta. Aí você diz assim mas Paulo pense bem o Espírito chegou em um determinado lugar ele chegou em uma encarnação ele foi lá para a igreja ele foi um um padre da igreja fez o bem trabalhou na caridade tal, 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 tal na próxima encarnação ele chegou não veio na igreja nasceu numa região conflagrada de guerra pegou um fuzil foi para o campo matar pessoas e tinha até um certo prazer em fazer isso. Esse Espírito não está retrogradando ele não está regredindo? Não. Sabe por quê? Porque tem determinados aspectos da nossa constituição moral que ainda não estão totalmente desenvolvidos eles só estão externamente aparentemente resolvidos mas não estão decididamente resolvidos então o Espírito que vem numa encarnação que sucede a uma outra e denota um comportamento diferente daquele que ele trazia de uma encarnação precedente que mostraria um certo grau de degradação na verdade aquilo ali é uma face dele não desenvolvida que está se mostrando mas isso não é voltar as aquisições espirituais não voltam essa é a característica e por conta disso não existe metempsicose a metempsicose é a ideia de que um Espírito pode reencarnar num ser infra-humano num animal por exemplo como existem algumas culturas que advogam que o Espírito pode reencarnar em um ser como uma cobra um leão um cachorro um gato então fica meio estranho você chegar assim e ver em cima de uma jarra o cara com a cobra a esposa pergunta quem é essa cobra eu tive uma visão essa cobra é minha sogra fica bem a pessoa dizer isso o Espiritismo não trabalha com essa ideia o Espiritismo diz o seguinte se o Espírito já chegou no grau de evolução que ele precisa de uma forma racional para poder ter o seu desenvolvimento moral o seu desenvolvimento de consciência porque que ele vai encarnar num ser que não raciocina não faz o menor sentido então isso é diferente no Espiritismo outra coisa nem toda doutrina espiritualista é reencarnacionista nem todo mundo que acredita em Espírito acredita em reencarnação nem todo espírita nem todo espírita não nem todo espiritualista acredita que o indivíduo ele pode ficar vivendo um mundo espiritual mas ele nunca vai voltar então isso mostra que o Espiritismo tem uma identidade tem um pensamento diretor tem suas questões então o que que a gente está falando que ele está explicando os fundamentos de uma forma de compreendermos como funciona o mundo o mundo espiritual então só pra gente ver na parte quarta quinta e sexta ou seja na parte terceira capítulos 4, 5, 6 a gente vai ver lá essas leis questões 686 seguintes a lei de reprodução a lei de conservação e a lei de destruição tá certo? bom aí eu falei pra vocês sobre a questão de harmonia a questão de harmonia é você está em consonância com a lei o que que acontece embora não seja o bem ou o mal o objeto da nossa conversa de hoje mas o que que acontece quando eu não estou em harmonia eu vou dar um exemplo pra vocês vamos supor que a linha harmônica do universo seja essa aqui certo? é essa aqui então eu vou caminhando na linha harmônica no universo aí chega aqui e me dá uma ideia que eu tenho ideia eu tenho livre-arbítrio né? de caminhar pra cá a força a harmonia é essa e eu estou vindo pra cá agora eu posso vir pra cá? posso caminhar? posso tem muita gente caminhando hoje e está lá caminhando longe o que que a natureza faz no seu equilíbrio perfeito para que eu volte? ela vai me empurrar de volta ela vai me empurrar de volta e o nome desse empurrar de volta a gente conhece como lei de causa e efeito a gente conhece também com o nomezinho de dor porque essa força que volta tem a mesma natureza da força que me faz então se eu machuco alguém crio uma energia desarmônica nesse campo dessa pessoa energia de natureza parecida está atuando no meu campo por isso a consciência é a fonte dessa volta não é deus que impõe essa volta não é deus que impõe um castigo é a consciência do sujeito porque existe uma questão no livro dos espíritos que diz que as leis divinas estão na consciência do espírito então o espírito de uma forma interiorizada de uma forma sua própria particular ele capta essa situação e ele volta oportunizam entidades veneradas circunstâncias tais para ele experimentar essa volta o sujeito tinha lá uma condição usou mal a condição ele vem sem ela e uma dificuldade que se ele tivesse aquela condição precedente seria muito bom mas agora não tem ele só tem a dificuldade não tem a ferramenta da solução e ele sente isso muita dor então a natureza ela vai me puxar para a harmonia sempre porque nós somos teotrópicos nós somos atraídos a força de Deus o nosso crescimento o desenvolvimento é inexorável também então se nós vamos caminhar nessa direção nada nos impede de fazer isso atrasamos o passo com a nossa ignorância atrasamos o passo por achar que a gente pode legislar sobre o universo a gente cria leis baseado no bom senso e por que que eu estou falando que o senso ecológico vai além do material porque duas coisas que estão hoje localizadas em pontos específicos deveriam ser reposicionadas para o bem da humanidade a primeira coisa é o espírito e a segunda coisa é Deus porque repare só Deus não existe porque eu acredito nele Deus não deixa de existir porque eu não acredito nele eu acreditando ou não acreditando ele existe por que que ele existe porque não haveria forma outra maneira de tudo ser como é do jeito que é se não existisse uma inteligência precedente a tudo a causa cáusica de tudo a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas questão número um do livro dos espíritos não haveria como então por que que Deus hoje não é um assunto discutido de uma forma mais ampla porque está dentro da religião é como se você dissesse o seguinte imagine que a religião se apoderasse do sol então você só vai estudar o sol dentro da igreja dentro do templo dentro da religião e a ciência não estuda o sol porque é religião olha o prejuízo que existe em você aprisionar a origem de toda a natureza dentro de uma casa religiosa com toda boa intenção porque existe o processo da transcendência da conexão e a necessidade de se perceber estudar Deus dentro da religião não estou discutindo isso mas isso não é matéria de religião é matéria da natureza a mesma coisa o espírito o espírito é matéria da natureza nós deveríamos estudar academicamente o espírito aqui no larmonia recentemente tiveram aqui alguns cientistas fazendo uma apresentação de um livro não sei se vocês tiveram oportunidade de vir aqui para o seminário o Andrei o Alexander de Moreira o Humberto Schubert eles escreveram esse livro a Mariana que esteve com a gente agora no congresso o congresso espírita eles escreveram esse livro trazendo pesquisas e fazendo uma linguagem acadêmica para uma coisa que foi muito difícil se fazer aquelas pesquisas que estão naquele livro foram muito difíceis de serem feitas porque a gente não estuda não dá para estudar não é assunto acadêmico se você fizer uma tese hoje sobre espírito dentro da academia é difícil gente então como é que você vai entender a natureza se você não entende a origem da natureza as energias subjacentes como é que a gente vai entender se a gente não ampliar a nossa visão é isso que a gente tem batido nessa tecla de que nós precisamos ampliar a visão a respeito das coisas isso aqui por exemplo é porque quando eu crio uma situação isso não existe eu faço um exemplo o aborto o aborto é uma coisa que acontece na vida da gente as pessoas de certa forma cada um no seu necessidade etc e tal sentem a necessidade de fazer e vão lá e fazem faz parte do processo agora o que que a lei está dizendo é que é uma vida nulificada o que que a lei dos homens está dizendo é que não é uma vida nulificada por que porque não existe vida até tanta semana de vida porque se fosse seria o reconhecimento de um assassinato não estou fazendo julgamento moral a respeito do assunto estou apenas trazendo para vocês que quando faz a discussão de aborto no contexto da justiça sempre se afirma que a decisão contrária não é de saúde pública mas é de religião de fé e não é é da natureza não pertence ao domínio da saúde pública pertence ao domínio da natureza em primeiro lugar então para discutir isso a gente tem que discutir a pergunta de número um que vem no livro dos médiuns que é há espíritos primeira questão que Allan Kardec pergunta há espíritos há senão nós teríamos que admitir que existe um teatro de média unidade na história da humanidade e que aquelas manifestações inequívocas da presença de consciências extra físicas é um grande engordo então a gente teria que acreditar nisso né muito bem então quando a gente legisla a gente cria essa diferença por isso que às vezes a gente acha que a gente pode intervir nas leis da natureza o homem na terra ele tem um papel muito importante que é criar com a sua inteligência uma condição de habitabilidade do planeta muito melhor então nós hoje temos menos dificuldade com comida do que há 200 anos atrás há 200 anos atrás a humanidade tinha muito mais dificuldade com comida do que hoje porque a produção de comida hoje está muito facilitada está muito ampliada embora exista ainda pessoas passando fome no mundo mas é um número menor uma proporção menor do que no passado no passado isso era endêmico até o século XIX isso era um problema seríssimo início do século XX um problema muito sério na humanidade né então o ser humano ele começa com sua inteligência vai criando espaços e vai dando espaço e vai fazendo construções de forma tal que as gerações que vão chegando elas vão tendo a condição de compreender melhor e vivendo num mundo mais tranquilo um mundo mais desenvolvido natureza de espírito evoluído viver numa sociedade mais evoluída e para isso um ambiente trabalhado pelas gerações precedentes tudo bem aí gente? bom então superpopulação vai chegar o tempo em que a população humana vai ser excessiva na terra? a resposta é não porque existem mecanismos de controle na própria natureza para que isso não aconteça né então uma coisa que a gente vê é que a população do mundo está crescendo um bocado temos problemas o que vocês acham? quando vocês pensam aí eu vou beber uma água temos problemas? temos problemas e vamos ter mais daqui para frente eu fiz uma palestra semana passada sobre inteligência artificial e espiritismo essa é uma área minha que eu trabalho com TI há 40 anos e há 35 anos atrás eu participei de um evento com os italianos e eles falavam sobre o futuro da humanidade e tal era tanto a preocupação tanta preocupação que existia uma disciplina chamada computador e sociedade porque já se estudava naquela época o impacto da informática na sociedade com geração de emprego ou eliminação de emprego já se falava muito sobre isso que a automação em excesso iria tirar a mão de obra né então a indústria automobilística acabou com a indústria de chapéu acabou com a indústria dos arreios dos cavalos acabou com a indústria de carroça porque as pessoas passaram a ter uma outra forma de se locomover e se proteger do sol então essas transformações a indústria de filmes fotográficos também foi afetada com o surgimento das máquinas digitais né os fabricantes de mimeógrafos tiveram que inventar uma outra forma de viver então isso vai acontecendo naturalmente cada dia que passa nós estamos passando por um processo de mudança social muito forte que esse desenvolvimento vai acarretar mudanças fortes na sociedade quem não tiver atento a isso acorde um pouco porque não estamos falando mais de 40 anos estamos falando de 5 7 anos na frente porque é muito rápido o processo agora a diferença do passado é que cruzamos uma linha que daqui pra frente os incrementos não serão mais pequenos pulos mas saltos imensos esse negócio de inteligência artificial e tal tudo mais então o que vai acontecer com uma pessoa que não tem a capacidade de ler o seu próprio entorno o mundo que ele esteja alijado da sua capacidade de decidir aprimorar o seu conhecimento com um ensino de mais alto grau porque a coisa régua vai subindo Joval Noah Ahari você já deve ter ouvido falar ou lido pelo menos alguns livros dele ele fala o seguinte numa das projeções para o nosso século 21 ainda é que daqui a 50 anos nós teremos pessoas inservíveis inservível é não serve para nada e o que que acontece com uma pessoa inservível gente numa sociedade eu falo inservível porque ela não vai conseguir se encaixar em atividade nenhuma porque se você for olhar a varrição da rua vai ser feita por uma máquina que vai fazer sem ninguém operando o trator do campo vai fazer sem ninguém operar o piloto de avião não vai ter mais função o motorista do trem o maquinista não tem mais o cara do navio não tem mais que é tudo autônomo o advogado não tem mais não tem mais porque as petições vão ser perfeitamente elaboradas por um algoritmo de IA os médicos provavelmente daqui a mais um tempo também provavelmente não porque até a cirurgia poderá ser feita de forma robótica por uma inteligência também que é e esse é o mundo que está aí na frente não está não estamos falando de ficção científica mais estamos falando de realidade então existe essa outra forma também de mudança na sociedade que está se avizinhando e nós somos convidados hoje a um aprimoramento intelectual sem precedentes nós não temos o direito hoje de não nos atualizarmos do ponto de vista de uma informação relativa ao futuro a tecnologia a existência a essência humana nós temos que ter esse lugar de presença no nosso campo de conhecimento para que a gente possa interagir com esse mundo que chega aí porque a realidade é as dinâmicas da existência elas não são assim como a gente imagina elas tem a sua lei e a lei atropela atropela as pessoas que não eventualmente se coloquem à disposição então tem uma questão aí que é bem polêmica aí que eu falo para toda vez que eu falo disso tem pessoal que é mais da linha do vegano e tal não gosta muito mas está no livro dos espíritos eu tenho que trazer questão 723 a carne alimenta a carne do contrário o homem se debilita isso é a pergunta sobre se nós temos que comer carne o que a gente tem que comer carne então os espíritos estão dizendo isso como a carne eu já não como mais pelo menos um pedaço uma grande parte das carnes eu já não como mais eu ainda como carne de frango peixe eu ainda como porque senão eu não tenho o que comer quem chega na rua não tem como mas por mim eu não comeria mais carne nenhuma depois eu conto para vocês como foi que aconteceu isso mas eu não mas isso não quer dizer que as pessoas porque tem organismo tem uma amiga minha que não comia carne o médico disse você tem que comer carne porque seu organismo precisa tem pessoas e pessoas que se adaptam a isso então as criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva nós estamos aqui para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação fazermos a parte para se alimentar os seres vivos reciprocamente se destrói e a destruição obedece a um duplo fim manutenção do equilíbrio na reprodução que poderia tornar-se excessiva e utilização do despojo do invólucro exterior que sofre a destruição para a terra esse invólucro é simples acessório e não parte essencial do ser pensante a parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa então mais uma vez só para deixar claro aqui que o papel do espiritismo no esclarecimento a respeito da vida nos ajuda também a compreender o fenômeno da vida como um todo inclusive a morte o espiritismo tem uma visão muito linda sobre isso muito linda e eu me recordo do meu pai meu pai ele quando estava prestes a desencarnar meu pai espírita desde a década de 50 ele tinha medo e ele chorava meu filho eu vou morrer e eu disse eu também meu pai e ele dizia mas eu vou morrer primeiro que você eu disse quem ele disse de onde você tirou essa ideia que você pode afirmar isso porque pode ser que amanhã você acorde e eu esteja aqui morto e ele dizia assim não meu filho eu 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 vou eu estou doente ele estava realmente muito doente e tal e ele chorava 3 horas da manhã o horário que elizabeth clube rosa diz que os né as pessoas que estão num processo desse chora aí ele tinha esse negócio das 3 da manhã e a gente conversava muito de madrugada e tal acordava eu conversava com ele principalmente quando eu estava no hospital que eu podia acompanhar essa noite dele então só para mostrar para vocês que mesmo você sendo espírita isso não tira da gente o medo mas olha que negócio interessante vou contar rapidamente uma vez eu fui no médico logo meu pai que morreu eu fui no médico porque meu pai morreu de uma doença que poderia ser que eu tivesse algum traço dela aí eu fui fazer um exame assim geral de tudo para saber se eu tinha alguma tendência a ter a mesma doença do meu pai porque meu avô morreu da mesma coisa aí eu disse não vou examinar aqui para ver e fui no médico que tratava meu pai ele era ateu ateu um cientista um homem muito conhecido uma pessoa fantástica mas ele não tinha criança nenhuma e aí e era uma pessoa assim muito burocrática assim ele era um médico atencioso carinhoso mas ele não era aquela pessoa que gastava com você mais do que o tempo necessário para a consulta ele era muito objetivo nesse dia eu cheguei no consultório dele e ele veio me pegar na porta Paulinho me abraçou eu falei o que aconteceu ele deve ter tido algum problema porque esse não é o normal dele era a terceira vez que eu tinha ido lá nem intimidade com ele eu tinha isso está fora da curva completamente aí ele me botou lá na sala dele e começamos a conversar ele começou a me perguntar sobre minha vida o que é que eu fazia o que é que eu gostava de fazer e eu ia conversando com ele falando e tal e ele me perguntou do que é que eu tinha eu levei 15, 20 minutos falando sobre o que eu via no escritório ele me passou lá os exames que eu tinha que fazer um monte de exame e eu fiquei lá o restante de uma hora e meia conversando com ele sobre espiritualidade ele me perguntou é verdade que espírita tem medo de morrer eu disse tem doutor tem medo de morrer aí eu comecei a falar com ele sobre qual era a visão que nós tínhamos a respeito da morte o que era o perispírito como é que era importante ele como um pesquisador de repente ele conhecer o perispírito para que ele pudesse pensar na possibilidade de hipóteses da formação de um processo de cura a partir da indução mental essas coisas conversamos muito sobre isso ciência muita coisa e aí eu fui embora isso foi quarta-feira e ele tinha pedido para sim que eu tivesse os exames principalmente os exames laboratórios que eu voltasse lá aí chegou na segunda-feira eu ligo para o escritório para o consultório lá e falei com a secretária dele eu queria marcar a consulta com o doutor para poder voltar e entregar os exames não vai dar aí disse mas se ela não está entendendo ele pediu para que eu levasse os exames aí ela disse ele não vai poder ele receber disse mas se ele pediu não o senhor não entendeu ele morreu ontem então ele estava perfeito quando eu estava com ele perfeito na sexta-feira ele tinha um problema de coração na sexta-feira ele teve que trocar a válvula fazer uma cirurgia de emergência no domingo que foi o dia da cirurgia ele não saiu da sala de cirurgia ele morreu na mesa você vê o seguinte aí depois eu fui conversar com o filho dele que também é médico aí eu fui conversar com o filho dele e aí eu contei a história para ele aí ele falou assim rapaz eu sei o que aconteceu tem um amigo dele que tem um filho que tem o seu nome e naquele dia esse menino tinha marcado uma consulta só que o menino nunca foi aí você vê o meu nome não é um nome comum eu não me chamo Zé é Paulo de Taça é o nome do santo é aquele nome dois nomes três né e no mesmo dia no mesmo consultório duas pessoas com o mesmo nome o outro não foi aí eu fui e eu sempre fico pensando assim olha eu tinha que estar lá naquele dia para dar a ele uma explicação antes dele morrer para ele não tomar um susto então a gente pensa nessas coisas mas isso acontece toda hora nós somos convidados de outurnamente para isso na semana passada na quinta-feira da semana passada fez oito dias fez sete dias ontem hoje ontem fez oito dias eu estava no congresso na abertura do congresso espírita aqui no estado da Bahia e eu estava para começar ia começar às dezenove horas era dezoito e trinta a minha irmã me ligou e disse Taço nossa mãe desencarnou eu já estava esperando isso a gente já sabia que ela ia desencarnar ela vinha num processo também de uma doença mas aquilo ali é uma outra para mim um outro entendimento o que eu tenho que fazer para minha mãe agora orar eu tenho que fazer o que com ela agora eu tenho que trabalhar o espírito mais tarde um pouco umas nove horas eu fui para a casa dela ela já estava toda pronta e nós pudemos ter uma última conversa ela já desencarnada eu tive uma conversa com ela em espírito e a gente trabalhou isso nesse momento durante quatro meses eu trabalhei o desencarno na minha mãe todos os dias eu fazia evangelho com ela todos os dias ela me fazia as perguntas mais interessantes meu filho é isso mesmo eu tenho que ir eles dizem tem mãe você tem que ir e arrume lá a casa que eu vou chegar eu vou todo mundo vai e a gente tem que encarar isso com a extrema naturalidade porque porque faz parte da vida da gente porque a gente vai fazer essa viagem vai fazer desesperadamente ou vai fazer resignadamente não tem jeito é da lei natural gente a gente não pode transformar isso em tabu a gente tem que ter esse respeito para ter a consistência na hora em que isso acontece o espírito a coisa que o espírito mais precisa é de apoio não é de desequilíbrio ele precisa de força para fazer esse movimento e a gente tem que entregar isso com muita responsabilidade então quando eu falo isso para vocês é muito bom ter essa convicção porque você está vivendo a vida de uma maneira normal você está vivendo a vida do jeito que a vida é então isso é é bacana sabe gente isso não é da boca para fora eu estou falando para vocês aqui de uma experiência real vivida tem oito dias muito bem então questão 689 a raça humana atual pelo seu crescimento tende a invadir toda a terra e a substituir as raças que se extinguem terá sua fase de decrescimento e desaparição vai ser substituída por outras mais aperfeiçoadas seremos os de hoje em novas roupas do amanhã somente o tomar consciência disso leva uma postura mais prudente em relação às leis de equilíbrio olha o que vai acontecer com o ser humano nós isso aqui é um antropóide isso aqui é um animal esse corpo que nós habitamos esse corpo ele tem características do animal ele tem os reflexos do animal ele tem os mecanismos de defesa que o animal tem ele tem as necessidades reprodutivas que o animal tem ele tem tudo que o animal comum que a gente chama de animal tem esse corpo tem a única diferença é que ele tem no cérebro a capacidade de consciência consciência da consciência essa é a grande característica do ser humano ter consciência da consciência ele tem consciência de que tem consciência então isso faz com que nós sejamos diferentes dos demais seres aqui na terra mas esse corpo também evolui e qual será o futuro desta humanidade ela vai ser substituída por uma outra humanidade esse tipo que nós vivemos hoje é um tipo adequado ao nosso padrão vibratório ao nosso estado de desenvolvimento predominante a gente chama de nível evolutivo o nível evolutivo da humanidade que vive hoje no planeta terra é esse denso telúrico agarrado as coisas da terra preso as necessidades aqui do planeta mas vai chegar uma hora em que nós vamos ter substituição esse corpo vai nascer de uma forma menos densa essa matéria vai ficando menos eu fico pensando qual seria o nível de adaptação dos seres porque se a gente for pensar em Lamarck daqui a pouco o nosso polegar vai vir um metro e meio de polegar porque o que a gente mais usa hoje nos aparelhos é esse dedinho daqui a gente vai perder a capacidade de memorização porque não existe nenhum esses aparelhos estão substituindo nossa memória nossa lembrança e o cérebro está mudando mas no futuro moralmente elevado o homem vai ter um corpo menos denso e vai ter mais relação com o mundo espiritual nossa relação com o mundo espiritual será mais frequente nós estaremos mais a média unidade não será uma coisa pontual ela será uma coisa mais geral então nós poderemos ter este intercâmbio transdimensional vocês já imaginaram de repente um laboratório de pesquisa onde você tem encarnados e desencarnados trabalhando nas pesquisas para aprimoramento das coisas do universo vocês já imaginaram de repente em hospitais em lugares você ter encarnados e desencarnados coabitando e trocando ideias a respeito das melhorias dos processos seria maravilhoso se nós pudéssemos fazer isso então no futuro quando o espírito que habita esse planeta estiver modificado que é o que se chama de momento de regeneração planetária transição planetária é esse momento em que esse espírito ele vai ser modificado ele vai ser alterado e ele vai ter essa condição de interagir melhor com essas camadas em outras dimensões essa será nossa grande evolução quando nós perdermos essa densidade essa coisa fria da matéria então não seremos os seres do amanhã amanhã seremos outros mas o espírito que habitará esses corpos poderá ser os mesmos que hoje habitam esses corpos uma questão que está lá na Gênese são chegados os tempos a nova geração Allan Kardec fala sobre isso a pergunta é o seguinte os espíritos que habitam o planeta Terra eles serão tirados do planeta Terra e levados para outro planeta e outros espíritos de outros planetas virão habitar a Terra essa é a a provocação ele disse de ordinário sim é o que respondem os espíritos ou seja teremos uma mudança no grau da psicosfera do planeta Terra porque aqueles espíritos que não estão habituados a uma um novo padrão moral que se estabelecerá de ordem no planeta eles serão convidados a se afastar mas não são expulsos é uma questão de atração você tem uma você muda o padrão energético esses espíritos como elétrons de um núcleo de um na eletrosfera de um átomo são levados para outros lugares atraídos por outros lugares e aqui na Terra vão chegar espíritos novos que estarão participando dessa transição pelo menos isso é o que diz Emmanuel Filomeno de Miranda esses espíritos que estão trabalhando nesse movimento de esclarecimento a respeito disso mas Allan Kardec diz que nem todos serão novos a grande maioria serão espíritos que estão aqui já que estarão passando pelo seu grau de evolução pelo seu grau de depuração porque esses espíritos em grande maioria a sua essência que ele chama a sua a sua essência é melhor do que a casca ou seja aquilo que ele tem dentro dele já com o potencial desenvolvido é melhor do que aquilo que ele mostra possivelmente que ele está mostrando na sua encarnação atual certo bom então porque todos tem que concorrer para o cumprimento dos designios da providência por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres eles o sentem instintivamente sem disso se aperceberem está na mesma questão 703 então nesse lugar é importante a gente entender que a nossa evolução que passa pelas sucessivas destruições começa na questão 115 do livro dos espíritos a questão 115 diz que nós fomos criados simples e ignorantes porque não sabemos olha que coisa importante o que a gente não sabe a gente não sabe o que a gente é a gente não tem a menor ideia do que a gente é espiritualmente falando a gente sabe assim por exemplo tem uma ideia de identidade baseado naquilo do personagem naquela coisa do personagem que aqui na Uli vocês vão ouvir bastante falar sobre isso personagem espírito e tal então o personagem é primais na nossa constituição na nossa visão no nosso entendimento o espírito nem tanto então o ser espiritual não tem consciência dos seus potenciais aquilo que eu falava lá no começo o perfeito atinge o seu mais alto grau que mais alto grau é esse do ponto de vista do espírito se a gente fizer uma análise descendo na essência da criação do espírito diz Léon Denis que o espírito é uma projeção da essência divina no campo da matéria o espírito é uma projeção de Deus não é uma criação uma criatura apartada de Deus mas é uma projeção de Deus dizendo dessa forma esta projeção de Deus tendo consciência da sua existência pode adquirir plena consciência das suas capacidades essenciais então o indivíduo à medida em que evolui ele desenvolve uma visão ampliada sobre suas capacidades essência das suas capacidades essenciais suas capacidades primordiais então ele vai olhando pra dentro e vai desenvolvendo essa capacidade de enxergar-se e ampliando a sua capacidade de perceber-se e esse é o desenvolvimento desenvolvimento não é você ler e aprender não é você ler e futucar a consciência pra que ela de certa forma amplie é o que chama de consciência ampliada né você vai largando seus limites suas fronteiras do conhecimento do si mesmo a partir das experiências vivenciais a partir das encarnações a partir das relações a partir da sociedade etc você vai aprendendo e com isso o espírito vai ganhando esse espaço esse domínio de si mesmo e vai perdendo aquele medo aquelas ansiedades que são típicas do ser ignorante que acha que não consegue que não dá que não faz que eu não sei o que é eu perdi a essência da minha vida eu não sei o sentido da existência como tem hoje o vazio existencial isso é típico de espíritos que não estão se vendo estão buscando a sua representação social a partir do personagem e é claro que a sociedade que ela é como a natureza ela não está aí para passar a mão na cabeça de ninguém ela é um ciclo muito dinâmico de relações o indivíduo que não tiver essa sustentação própria independente da opinião alheia que ele tem essa capacidade de se enxergar ele está sujeito a essa maré da vida da essência da modernidade e ele vai ser engolido por essa esfinge não tenha dúvida não tenha dúvida o indivíduo para viver no mundo de hoje ele tem que estar com o pé bem calcado no chão e nós de novo aqui fazendo a propaganda do espiritismo nós temos esse conhecimento para isso para que o indivíduo olhe para dentro de si mesmo e diga eu sou um espírito imortal isso significa o que? significa que eu estou aqui nessa terra passando uma experiência humana para adquirir as minhas plenas capacidades que eu já possuo mas não sei eu só não sei mas o fato o simples fato de eu as possuir me dá a capacidade de resolver tudo o que eu quiser resolver basta que eu consiga pegar dentro de mim os recursos os fundamentos necessários para os enfrentamentos que eu irei eu irei operar na minha existência então se eu consigo fazer isso se eu tenho essa capacidade de me acessar e de pegar essas ferramentas dentro de mim mesmo eu vou para o mundo de outro jeito de outra forma então essa evolução é justamente o galgar da consciência para adquirir-se ou conquistar-se de uma forma mais plena então isso é evolução é isso que nós estamos falando de chegarmos nesse lugar e aonde vem o senso ecológico ampliado aonde vem o senso ecológico ampliado é isso uma coisa importante a gente pensar por que eu tenho que cuidar da árvore por que eu tenho que cuidar do planeta porque é bonito porque é bacana porque é SG não porque ninguém mandou não por que eu tenho que fazer isso Jesus dizia em uma frase muito importante do seu evangelho eu e o pai somos um o espiritismo nos adverte que os diversos reinos da natureza são habitados por espíritos em graus diferentes mineral vegetal animal ominal angelical espíritos em graus diferentes estão nesses reinos passando por experiências Leão Denis explica isso no mineral o espírito adquire senso de forma no vegetal ele experimenta os sistemas internos aí você tem a fotossíntese tem toda aquela coisa da circulação dos fluidos dentro do vegetal no animal ele experimenta os primeiros rudimentos das emoções no ominal ele experimenta a consciência e no angelical a sublimação então o espírito evolui nos reinos diversos então quando eu olho para a árvore eu estou vendo quem? Deus quando eu olho para o mar eu estou vendo quem? Deus quando eu olho para um animal eu estou vendo quem? Deus eu não estou vendo uma cria sabe Allan Kardec no começo do livro dos espíritos ele diz que ele faz uma comparação que Deus criando é como se Deus fosse um pintor e a sua obra fosse um quadro então imagine que entre o pintor e o quadro existe uma distância mas lá depois em 1868 quando ele publica Gênesis ele diz que não é mais distância agora é um campo fluídico que ele chama de fluido divino emanado de Deus onde dentro desse fluido tudo acontece não existe um ser por mais mínimo que seja que não esteja totalmente imerso no fluido divino diz Kardec então nós estamos totalmente imersos nesse fluido incluindo aí a natureza incluindo tudo então quando eu estou olhando a natureza eu estou me relacionando com Deus não estou me relacionando com a formiga estou me relacionando com a divindade expressa nas múltiplas formas então o indivíduo que queira ter um senso ecológico ampliado ele precisa pensar acima de tudo na qualidade dos seus sentimentos porque a única linguagem universal de todas as coisas não são as expressões do corpo físico porque a árvore balança a abelha voa o homem movimenta os braços mas as vibrações intencionais elas se encontram no campo harmônico da natureza os indivíduos em desalinho eles desarmonizam a natureza os indivíduos que fazem predação excessiva eles desarmonizam a natureza porque eles estão fora do equilíbrio tudo que é fora do equilíbrio está fora da lei está fora da lei então nesse contexto a gente tem que começar a pensar um senso ecológico que inclua sentimento pensamento emoção intenção que são linguagens universais você não consegue conversar com uma abelha mas se você estiver numa vibração consoante com a natureza consonante com a natureza e esse animalzinho estiver ali vocês dois vão ter um papo legal ali naquele momento então amplia a visão quando você inclui a perspectiva de Deus e do espírito na sua visão ecológica porque que eu vou fazer isso é por causa do futuro planeta não o futuro planeta não foi feito para mim não isso aqui não é uma roça minha não isso aqui é um lugar que é Gaia está muito mais Lovelock percebeu isso melhor isso aqui é um organismo que está tudo se movimentando tem outros que também se movimentam está tudo funcionando eu sou uma nada nisso aqui então o que eu tenho que fazer eu tenho que entender como é que funciona isso aqui eu tenho que entender que no ar eu tenho energia que quando uma pessoa vai para o meio ambiente ficar esse peito vai sendo um doido entrando lá mas que bicho grilo esse não ele está tentando se comunicar com algo que ainda está longe da sua percepção mas dia virá que nós faremos isso naturalmente porque a gente não precisa ter uma visão imagina eu sou ignorante o fato de eu ser ignorante do fogo não impediu o fogo de acontecer imagina o homem primitivo quantas dificuldades ele tinha na vida na terra e quando a ciência foi chegando quando ele foi tomando consciência das coisas aquilo foi se aclarando ele foi apenas descobrindo o que já existem aí vocês ouviram uma frase aqui no começo que a gente os milagres da vida é quando a gente entende que a vida é o próprio milagre não é assim? pois é então a doutrina espírita explica que os milagres são coisas que a gente não conhece estão sob a ége de leis que a gente não conhece por isso que a gente toma aquele susto quando vê mas não existem interrogações nas leis divinas isso está na contracapa da gênese Deus não mostra a sua grandeza pela derrogação das suas leis mas sim pela sua imutabilidade a grandeza e a perfectude de Deus está justamente no fato das suas leis serem perfeitas não precisa de mudança não tem mudança a gente não compreende ainda por isso que a gente toma susto né então se o que a terra tem não basta todas as necessidades é porque o homem está inventando moda o homem está querendo o que não precisa então esse equilíbrio entre a nossa verdadeira necessidade e aquilo que a gente necessita é outro grau também dentro da nossa evolução né aquilo que a gente vai no futuro aprimorar porque nosso grau hoje ainda é o do acúmulo da exposição material a gente ainda precisa desses sinais exteriores aí de de riqueza para se afirmar como personagem né então a gente ainda tem essas coisas aí né mas um dia virá em que o indivíduo vai produzir riqueza para a humanidade não é distribuir dinheiro que isso aí não é os espíritos explicam muito bem o que é isso é você empregar a sua capacidade de fazer com que o mundo seja melhor fazer com que o mundo seja melhor você fazer isso de uma maneira ampliada agora o sujeito pode desnecessitar de tudo é como diz Gandhi né Gandhi estava na estação de trem essa história antiga e aí ele começou a rir na frente de uma vitrine e tinha um rádio lá dentro aí o povo correu para comprar o rádio para dar para ele ele falou não precisa ele falou mas o senhor está tão feliz na frente do rádio ele falou não eu estou sorrindo pela minha desnecessidade do rádio eu já não preciso mais do rádio para ser feliz né então isso é uma conquista do espírito por que pareça você conquista a desnecessidade a gente faz o contrário a gente conquista o que necessita e a gente ganha o privilégio de não necessitar fazendo isso de uma forma nossa própria então porque que a terra é pequena do ponto de vista dos seus recursos é porque se você for dar a todo habitante os oito bilhões de pessoas a mesma qualidade de vida você já imaginou você vai perguntar para a pessoa você quer o que para a vida nada tudo muito simples eu quero um apartamento mas como eu tenho cinco filhos você me dá um apartamento assim duplex com seis quartos suíte para não ficar o povo transitando o banheiro e se tiver muito alto legal porque eu não gosto do calor eu gosto do fresco então você bota lá de frente para o mar não está em problema nenhum se tiver uma cobertura em cima uma piscininha para a gente tomar um banho fazer um churrasco final de semana com os amigos também não vou enjeitar tenho cinco filhos se você me der cinco carros na garagem pô eu boto lá e de repente uma lancha para passear no final de semana um avião para ir para os Estados Unidos afinal de contas os meninos precisam também se divertir um pouco e aí quando tudo isso chega ele fez e o Rolex esqueci então as necessidades ilimitadas e os recursos escassos é uma dicotomia econômica não tem como se alimentar a terra dando atendendo aos clamores dos seres humanos a gente vai ter que chegar num lugar lá na frente onde a gente vai se acertar com isso mas é o fato é que faz parte da evolução aí vem a questão do que eu queria mostrar para vocês que esse sucessivo processo de permanecer e deixar de estar passa por esse ciclo daí que na verdade a evolução ela não é exatamente uma reta mas ela é uma espiral ascendente e nessa espiral ascendente tem um eixo central aqui que é o eixo teotrópico esse eixo aqui é o nosso eixo que nos conduz a totalidade começa aonde? começa no sujeito biocentrado o sujeito biocentrado ele vive da necessidade da existência ele precisa da coisa para ele tem aquela premência da vida então ele precisa da comida ele precisa da bebida ele precisa do sexo ele precisa das coisas que são para ele o egoísmo mora aqui aí o ego centrado ele tem uma outra necessidade para além do físico ele tem necessidades materiais ele tem necessidade de posicionamento social ele tem necessidade de afirmação da sua da sua identidade do personagem então ele está em um outro grau aí quando ele começa a ampliar isso observe que ele está crescendo isso aqui já é melhor do que isso aqui ele vai para um outro centro que é a família comunidade ele já começa a entender que ele faz parte de um grupo então ele já começa a construir uma consciência de grupo e isso necessariamente leva ele a construção de percepção de leis sociais a lei de sociedade está começando a atuar nele aqui de uma forma mais intensa depois ele começa a ter essa visão ecocentrada ou seja ele começa a ter uma visão de inclusão de outros elementos na sua existência isso aqui é como aquela pirâmide de Maslow só que do ponto de vista evolutivo então aqui aqui na medida que ele vai subindo ele vai de certa forma ampliando a visão dele sempre e incluindo novos elementos nessa visão e ele vai chegar numa visão cosmocentrada que é aquela ideia onde ele se integra na totalidade questão 1009 do livro dos espíritos o apóstolo Paulo diz gravitar para a unidade eis aí o destino de toda a humanidade esse gravitar para a unidade é justamente sair desse espaço do eu para o espaço do tudo estou incluído no tudo e isso muda muito a minha percepção ecológica minha percepção meu senso de estar na terra a terra palco da supremacia da matéria sobre o espírito vai ser sempre assim enquanto houver tal circunstância o ambiente das intestinas lutas pelo equilíbrio o indivíduo vai estar sempre nesse descompasso vai estar sempre nessa agonia nessa angústia de querer alcançar o que está além das suas capacidades e brigar um com o outro e guerra e etc isso vai acontecer o corpo veste temporária do espírito vai passar pelo cadinho da dor e destruição até que os espíritos que aqui habitam se tornem suficientemente cientes da unidade da existência e assim realizem o verdadeiro salto evolutivo do planeta rumo à regeneração não haverá solução exterior não haverá nenhum líder mundial nenhum poder que terá a capacidade de implantar nessa terra um mundo regenerado a única forma possível de nós encontrarmos um melhoramento social efetivo real que inclua tudo distribuição de renda tudo é um processo de baixo para cima é o ser humano modificado que vai modificar o planeta nenhum chefe nenhum nada vai fazer isso porque tudo que vier positivamente colocado de cima para baixo será rechaçado por um ser que não alcançou um grau que esteja digamos assim em consonância com aquilo que eventualmente poderia ser a intenção inicial que não é normalmente não é nós enquanto não estivermos construindo dentro de nós o senso da humanidade da irmandade da unidade total da percepção do Deus em mim da percepção do Deus no outro Deus nas coisas enquanto não construirmos uma capacidade de amorosidade expandida tudo que a gente fizer do ponto de vista social é cosmética índio faz os primitivos faziam e nós fazemos achando que estamos fazendo uma coisa linda esqueçam isso gente esqueçam isso o mundo vai em guerra por isso as dificuldades sociais existem por causa disso os espíritos deixam muito claro a chaga da humanidade é o egoísmo questão 799 do livro dos espíritos qual é a contribuição que o espiritismo vai dar para o futuro da humanidade destruir o materialismo mas destruir como como referência você pode ser rico contanto que você não se transforme num escravo do seu dinheiro você pode ser o que você for contanto que você acha que você não se acha melhor do que ninguém porque você e o outro são iguais são espíritos vivendo experiências humanas e as vezes uma pessoa que é artista de televisão adora isso o cara decora um texto e acha que ele é um ser humano supremo e outro dia eu escrevi um texto que se num dia que músico que artista que esse povo que é formador de opinião entender o seu papel na sociedade eles vão parar de falar porque quem pode falar sobre o mundo é quem conhece o mundo não é sempre quem sabe fazer um verso o cara se usa no seu espaço para fazer isso é uma coisa meio estranha bizarro até a gente precisa entender que a verdadeira instrução e a verdadeira realidade está dentro de nós e nós precisamos conquistar esse lugar nós precisamos alcançar esse espaço para que nós tenhamos de fato a construção de uma sociedade real não artificial os indivíduos não podem ser como carvões eu queria deixar essa reflexão com vocês como é que funciona o carvão vocês já olharam para a churrasqueira com certeza já viram vários mas observe o carvão quando ele está perto do fogo ele fica vermelho aí ele só um calor danado quem olhar para ele vai dizer nossa que carvão bom não é assim que a gente fala carvão bom que vira até pó mas se você pegar aquela pedra incandescente e tirar de junto do fogo e botar em cima do mármore o que acontece com ela daqui a um tempo ela apaga perde totalmente o fogo o calor perde tudo então nós não podemos ser como carvões porque o carvão não tem fogo o carvão se ilumina com o fogo de fora nós precisamos aprender a ser luz do mundo ter o nosso próprio calor a nossa própria luz é isso que a gente precisa desenvolver e é por isso que a evolução é importante para todos nós porque quando nós tivermos essa capacidade de fazer isso nós alcançaremos um nível social diferente do que o que nós temos e a evolução vai servir para nos trazer essa percepção para que a gente não tenha mais que destruir nada não tenha mais que destruir ninguém não tenha mais que passar por cima de nada não tenha que fazer mais nada do que a gente normalmente faz altura dessa do campeonato gente guerra toda semana cada hora uma guerra diferente o povo pega a criança tira da barriga da mãe bota dentro de um forno e assa uma criança recém-nascida arranca a cabeça de criança isso em pleno século 21 isso é inadmissível do ponto de vista da humanidade isso é a barbárie a barbárie mais absurda que pode existir ainda existindo entre nós olha o quanto nós temos que desenvolver gente olha que nós estamos falando de Deus no homem Deus no coração do homem de amor e nós estamos falando de um ser humano que tem a coragem de fazer isso com outro ser humano indefeso então nós ainda temos um espaço grande e uma responsabilidade com os nossos filhos de transmitir a eles valores nobres para que eles não se percam nesse mar de indecisão para que o mundo não os traga para um lugar onde eles não devem estar e que eles sejam acima de tudo autônomos não sejam carvões mas sejam fogo e fogo que acenda a luz e labaredas imensas para iluminar esse lugar tão cheio de trevas ainda que não é assim não era para ser assim mas está assim por conta da nossa ignorância a gente vai conquistar um lugar melhor eu não tenho dúvida mas a gente precisa acreditar e fazer inicialmente o nosso trabalho porque isso tudo do mundo começa em mim a responsabilidade é minha tá bom gente fiquem em paz em nome de Deus papai do céu os abençoe sempre não tenha medo da destruição porque junto dela tem o progresso se vocês quiserem falar mais alguma coisa a gente tem mais algum tempo ou não não tem mais algum tempo não tem mais tempo Legenda Adriana Zanotto